pessoal boa tarde estamos agora aqui no clube privé eu acho que é assim que fala né sou meio ruim em língua portuguesa lembrando que o hotel que a gente está hospedado são três parques esse é o primeiro parque a gente está indo agora tá ele já tem algumas atrações bacanas e radicais como essa aqui ó tem que subir bastante a escada aqui e descer no tobogã tem essas duas opções aqui de tobogã e mais essas opções de tobogã aqui tem uma área muito legal para criança tá lembrando que aqui as águas são termais cada piscina tem uma temperatura diferente e todas elas são muito agradáveis tá é só você pegar e entrar a gente está vindo aqui no mês de agosto então mês de agosto é mais tranquilo é menos movimentado dá pra você curtir mais cada parque tem a sua é a sua estrutura própria então por exemplo aqui você tem ó sabores do clube aqui tem restaurante tem lanchonete como é que você consome com o cartão do hotel esse cartão aqui ó tá anexo uma cordinha fica no seu pescoço pendurado aqui ó temos acesso aqui ao waterpark aqui tá vendo tá vendo você entra e vai para qualquer outro parque igual acontece no universal o parque do universal são dois parques e aqui são dois são dois clubes chegando aqui num ponto que eu mais gosto que é essa ruxa aqui ó muito boa aqui a jacuzzi tem a jacuzzi para você curtir tá vendo assim fica relaxado mas é boa água termal viu que tem hemorroida não é porque é água quente né é um banho de assento é um banho de assento dá um tchau pra irmão rosa tchau só o ambiente aquela aqui é mais para você descansar mesmo mas apesar de descansar você tem essas atrações de parque aquático também então é um parque legal na minha opinião para quem tem criança para quem quer descansar aqui ó um exemplo de um drink é com que é bem servido bem bonito né os links que são bem muito são bem gostosos vambora vambora puta que pariu como desce rápido vambora que vambora você sabe de onde que entra a água com muita nossa parte da bachinha muita precisão gente é no É um rabo que entra muita água Meu Deus É mais uma casa quentinha Que delícia Caramba Pega uma velô, cara A água é quentinha, tá? É gostoso porque a água é quente aqui, aí fica mais gostoso Mas aqui no finalzinho a água entra em tudo que eu der Você desce com tudo Uhul Azul é gostoso, vai se vai gostar Vamos lá, no azul agora, hein? Fiquei mais difícil de sentar O branco é mais gostoso, esse é mais curtinho Esse não é tão legal Não, ele é mais um passeio, né? É O branco é a velocidade É, esse não é tão divertido Eu senti que doeu um pouco mais as costas É, ele fica pegando, né? E é mais curtinho, mais devagar O branco é bem mais legal É, a altura que é e é reta, né? Tudo que é reta, a gente sabe que pega gostado Vamos lá, galera Ai, ai, ai Nossa, água quente, quente Vá 홍 minute Ahoo Ah 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 Vá nha Ah Ah Nossa cara, é rápido meu, é muito rápido Isso aí galera, chegou a minha vez, nossa que pariu, é escuro aqui cara, é escuro do pneu do lado, deixaram encarrar ele, ai cacete, que vai errar com essa porra, meu deus, cacete, que vai errar com isso, meu deus, meu deus, cacete, que vai errar aqui, meu É muito rápido, olha só que legal, a área de criança também é bem bacana, olha que bacana, só o fato de pegar uma cachoeirinha aqui ó Nossa, eu trago com tudo no ouvido hein, você não entrou no seu ano? É, entrou, não dá pra ver nada Pô, mas é gostoso cara, vou de novo Tem água de nossos lados E a água é forte cara, não é uma avenha não Tem água no pé, é tudo quentinho, muito gostoso Não dá nada pro negócio, e é quente tá? Olha só pessoal, ali que é o Riviera, só que assim, aquela coisa, é muito apartamento pra pouca piscina, por isso a gente gosta de ficar no nosso, porque é bastante piscina pra pouco apartamento né, esperando aqui a água encher, mas olha que é uma coisa que Vamos ver aqui a água, olha Música Música Legenda Adriana Zanotto